Eu estava voando. Guilherme. Pessoal, a gente vai dar continuidade àquelas questões sobre polinômios e monômios. Na verdade, a gente pode classificar o polinômio como monômio. Existe a possibilidade de você ter um monômio e você classificar ele em polinômio. Agora, um polinômio, monômio, você não pode classificar ele como polinômio. O que eu estou querendo dizer? Que existe a possibilidade de você ter um polinômio monomial, vamos dizer assim. Mas você não tem a possibilidade de ter um monômio polinomial. Então, nem todo polinômio, nem todo monômio é polinomial. A gente vai já ver aqui nas questões. Eu estava resolvendo algumas questões do livro de vocês. Eu vi um caso bem interessante, bem intrigante. Vamos aqui. A gente parou ontem na página 77. Na página 77, eu vou pular a 39, a 40 e a 41. Vou fazer a 42. Por quê? Porque é mais ou menos o que a gente está trabalhando, né? Todo conteúdo, certo? Ó, na 42, ele pede para você classificar. E como é interessante essa? Classifique os seguintes polinômios considerando o número de termos não semelhantes, certo? Aí é o que ele coloca aqui, ó. É o que ele coloca... Ele coloca essa seguinte situação. O A, ele coloca 5x de 3 menos 2x mais 1. Vamos ver aqui, ó. Olha como é interessante. Se eu analisar individualmente esse primeiro termo aqui, ó. Ele é um não-não. Porque ele só tem uma variável aqui em questão. E o coeficiente. Se eu analisar só esse aqui, ó, sozinho, esse segundo termo, também é um não-não. E se eu classificar esse terceiro termo aqui sozinho, ele também é um não-não, certo? Só que, como ele é uma junção de três termos, certo? A gente vai chamar ele de trinômio. Eu vou classificar esse aqui. Esse aqui é um polinômio. Então, eu vou classificar ele como trinômio. Por que trinômio? Tri, três, né? Nômio, porque eu tenho três monômios aqui. Vamos dizer, de certa forma. Tá bom? A letra B. A letra B traz aqui, ó. Oito. Oito x3. Mais 3x4. Não, não é o outro x3, não. O outro x5. Então, a gente é assim. Mais 3x4. Menos x5. Mais x4. Aí, olha aqui, esse detalhe aqui, ó. Você pode analisar assim, ah, professor, se o senhor contou os termos, eu vou contar aqui um, dois, três, quatro. E se são quatro termos, eu chamo de polinômio. Não, não é assim. Tem que ter calma aqui agora. Por quê? Se você for olhar esse de cima aqui, ó. O expoente era 3. O expoente aqui era 1. Quando não vier, o expoente daqui é 0, né? Lembra? X elevado a 0. Então, aqui você já tem a seguinte situação. Você já tem esse carinha aqui, ó. Igual a esse aqui, ó. X é 5x, x é 5x. Então, você vai ter que resolver isso aqui, ó. Então, eu vou pegar, eu vou, eu vou agrupar, eu vou organizar eles pra fazer a peça, né? A peça matemática aqui. E esse aqui também, ó. E esse aqui também, ó. Tá? Lembrando que quando não vem aqui o coeficiente, é, né, ó. Nada de dizer, minha gente, que quando tiver assim, ó. Ó, x à quinta menos x à quarta mais x à terceira, nada de dizer que esse policômio aqui, ele não tem coeficiente. Ele tem sim, só não vai vir aqui mostrando, certo? Mas ele tem coeficiente sim, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a seguinte situação. Vou organizar os vazios, ó. Vou pegar, ó. 8 x 5 menos, menos 1 x 5. Deixa até, eu vou destacar daqui. Mais 3 x 4, mais 1 x 4. Mais 1 x 4. Bom, agora eu vou fazer o quê? Vou subtrair aqui, ó. 8 menos, 8 menos 1. 7. Repito a variável, x 5. Mais, vou somar esses dois aqui, ó. 4 x 4. Aí agora eu posso analisar, ó. Esse cara aqui é o meu primeiro termo. Esse cara aqui é o meu segundo. Então, eu tenho um bivinômio. E o que é 2? Binômio vem de monômios. Certo? Lembrando, ó. O monômio. O monômio é uma expressão algébrica, certo? Que ele não é fracionado. Ou fracionada. É uma expressão algébrica que não é fracionada. E ela não é irracional. Ela é racional. Certo? Monômio. Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Deixa eu ir mais pra perto do celular pra eu me escutar. Vou lá. Tipo assim. Se eu tiver menos 3x e menos 2x. Tipo assim. Eu vou somar ou eu vou subtrair? Ó. É menos 3x, menos 2x. Tá dando pra observar que é o vermelho? É esse teu exemplo, né? Pronto. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu sei que o negativo é normal. Sempre causa complicação na vida da gente. Mas, ó. Imagina que se fosse positivo. Se fosse assim, ó. 3x mais 2x. Eu não ia somar e ia colocar 5x? Por que que tu faz isso? Porque aqui, ó. Ele não veio positivo. Mas a gente sabe que é positivo. O que que ele fez, ó. Ele repete o sinal positivo e soma. Não coloca aqui porque não precisa. Obviamente, o positivo. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Qual é o sinal aqui? É o menos. Aí tu vai somar. Entendeu? A gente soma e deixa o mesmo sinal, né? Soma e repete o sinal. Deixa o mesmo sinal. Muito bem. Não esquece, ó. O mais 3. Se fosse tudo positivo aqui, ó. Aí tem que fazer o quê? Tem que colocar mais. Aí colocar o quê? 3 mais 5. 3 mais 2 fica mais 5. Como é negativo. Assim, aí o que eu fiz aqui, ó. Eu somei os dois e repeti o sinal. Que é positivo, né? Aqui não vem porque não precisa. Agora, quando for negativo, eu vou fazer, vou somar e vou repetir o sinal, tá? Menos 5. Tá bom? Não esquece disso. Aí toma cuidado com isso aqui também. Por exemplo, ó. 3x menos 2x. Então você vai colocar o quê? 3 menos 2 de cá, 1x. Ou só o x, né? Agora, se vier assim, ó. 2x menos 3x. Aí tem que lembrar, ó. Repete o sinal do maior. E subtrair. Certo? Ok. Ok? Vou apagar esses dois aqui. Vou fazer o c. Ok. Vou fazer o c bem aqui em cima. Olha o c, ó. Como é que ele vai trazer o c, ó? Vai trazer essa expressão aqui, ó. A2 mais 2ab mais b2. Você olha para as variáveis, as letras e você percebe que elas são todas diferentes, né? Aqui é só a². Aqui é ab. E aqui é só o b². Não dá para comparar o a² e o b², porque são diferentes. Então, a gente não vai fazer nada aqui. A gente vai só contar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu tenho 3, eu tenho 3 e 9. Outra característica interessante para a gente perceber, ó. A questão 42, ele é bem claro em dizer, ó. Facifica os seguintes polinômios. Você percebe que um polinômio, ele tem essa característica, ó. Você vai ter a operação de subtração e soma, certo? Ou só soma, ou só subtração, certo? Então, isso é uma característica do polinômio. Quando ele vem com soma e subtração. O monômio, ele não tem, ó. O monômio, ó. Aqui o 1, aqui ele, ó. Vou escrever aqui o monômio, aqui, ó. 2x a terceira, y a quarta, z a quinta. Ó. Não tem nenhuma operação aqui, nenhum sinal de mais nem de menos. Se não tem, esse carinho que eu estou dizendo aqui, eu chamo de monôme. Monôme é 1, né? Tá certo? Aí, se vier um sinalzinho, aí pronto. Se viesse assim, ó. Mais 1. Aí pronto. Já não era monôme. Era polinômio. Aí, se ele quiser classificar o polinômio, aí se tem dois termos, aí você chama de binômio. Tá bom? Professor? Oi? Quando tem algum sinal de mais, vezes, ou subtração, ou até mesmo fração, é, soma polinômio? Isso. É. Quando tiver o sinal de, de soma e de subtração, aí é um polinômio. Se você... Mas e quando tem de, tipo, divisão? Aí divisão, depende muito. Se for a variável, aí você não pode classificar como polinômio, não. Porque ele tem que ser... Ele tem que ser uma variável inteira, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui pra tu, ó. Se for, eu coloco isso aqui, ó. Deixa eu colocar isso assim, ó. 2 terços de x2 mais 2x3 menos 1 terço de x... de x. Pronto. O coeficiente aqui, ó, ele pode estar em forma de fração. O que não pode é a minha variável. A variável, ela não pode vir aqui embaixo, ó. Certo? Por quê? Porque o polinômio, ela é uma... O polinômio é uma expressão algébrica racional e inteira. Correto? Então, se aparece isso aqui, a variável embaixo, ou se aparece a variável dentro de raízes, se eu tivesse colocado aqui, ó, raiz de x, já não dava certo. Isso aqui não é um polinômio. O que eu posso classificar aqui é como uma expressão algébrica irracional. Porque apareceu raiz. Ou, se você tiver os expoentes assim, ó. Eu não cobrei isso na prova, não. Porque é muito detalhista, tá certo? Eu coloquei já eles bem direitinho, ó. Se eu tivesse assim, ó. Eu vou escrever essa mesma aqui, ó. Só que aqui, no lugar ao curvo, eu vou colocar 3,5. Menos 2x1 mais 1x0. Essa daqui também não é um polinômio. Por quê? Porque a expressão aqui, ó, ela tem um expoente fracionário. Os que eu coloquei na prova, eles são tudo facinhos, é tudo organizado já. Você vai só analisar, tá bom? Se você se prepara disso aí, não. Agora, saber a diferença do polinômio para o monômio é importante, tá bom? Vou fazer a D aqui agora. Olha a expressão da D, ó. A D vai trazer isso aqui, ó. A D é o maior barato, isso daqui, ó. 3x⁴ menos 1,5. Olha o que a gente estava falando aí, ó. x⁴ mais 5yx⁴. Esse daqui é um barato, essa questão aqui. Ó. Se eu for olhar, deixa eu apagar as 43, 44, aqui, ó. Se eu for olhar as variáveis, ó. Aqui, ó. x⁴ y. x⁴ y. Aquele bagunçou, certo? Mas aqui também é x⁴ y. É uma variável só. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Eu vou pegar primeiro os positivos, ó. Vou pegar esses daqui com esse, ó. É mais fácil. Se eu pegar... Deixa eu organizar esse aqui, ó. No livro, no livro não é erro, não. Ele trouxe aqui de propósito, desse jeito aqui, ó. No livro, tá desse jeito. Deixa eu organizar ele. Vou colocar assim, ó. 3x⁴ y mais 5x⁴ y. Porque eu posso inverter, né? Que nem a multiplicação, né? 2 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 2. Não, não. Assim como se eu somar esse com esse e depois esse, dá um ver. Se eu pegar 2 mais 4, é a mesma coisa de 4 mais 2. Não interfere, né? Então, eu vou só organizar aqui os positivos e vou deixar essa atração aqui lá no final. Aí, eu vou fazer primeiro esses dois aqui, ó. 5x⁴ y mais 3x⁴ y não dá 8x⁴ y. Agora, eu vou pegar menos 1 meio x⁴ y. Olha o que a gente vai ter agora. Vou apagar o b, viu? Eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter que fazer a subtração desse coeficiente aqui para esse aqui, ó. Você percebe que eu tenho um número de forma de fração e um número inteiro. Qual seria a dica? Você transformar esse cara aqui em fração, certo? Transformar em fração. Então, você tem que lembrar como você vai lá no cantinho lá. 8 menos 1 meio. Certo? Aí, você vai fazer o NMC, lembrando aqui que é 1, né? Vai ser 2, ó. Aí, vai fazer 2 dividido por 1. 2, né? Vezes 8 dá 16. Menos 2 dividido por 2. Dá 1. Vezes 1 dá 1. Então, aqui é a mesma coisa de 15 sobre 2. Certo? Então, se você fizer essa continha aqui, ó. 8 menos 1 meio, vai ficar, ó. 15 sobre 2. x⁴ y. Esse cara aqui foi o que sobrou. Não é só um termo. É um monômio. Aí, olha que interessante, ó. Esse cara aqui é, ao mesmo tempo, um monômio e um polinômio. Certo? Mas, nem todo monômio. Eu não tenho um exemplo de monômio que seja polinômio. Como assim, professor? Deixa eu explicar melhor aqui. Ó. O polinômio, ele vai ser caracterizado por esses sinais de essas operações matemáticas. Mais e menos. Certo? Não existe monômio com operação matemática assim, não. Certo? O monômio, ele é a letra, a variável limpo e seco. Tá bom? Então, mas aqui, na B, a gente tem um exemplo claro que um polinômio, ele pode ser um monômio. Mas, o monômio, ele não pode ser polinômio. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Polinômio pode ser um monômio. mas o monômio não pode ser um polinômio. Se eu classifiquei como polinômio, certo? Ele não pode ser, ele não pode estar dentro da classe dos monômios. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Posso fazer a E? Pode. Se aqui não ficou entendido pra vocês, só pra você lembrar, o polinômio, ele é um conjunto de monômios individuais. O primeiro termo é que a gente tem que analisar. Certo? Se acaso, as variáveis coincidirem semelhantes, como esse exemplo aqui, quando a gente resolve tudinho, a gente vai encontrar que esse polinômio que começou aqui, ele é igual a esse. Porque as variáveis semelhantes são iguais as variáveis. Certo? Aí eu classiquei ele como monômio. Certo? Agora, se eu tiver um monômio, não dá pra transformar ele em polinômio, não. Tá bom? O inverso não dá. Mas, professor? Oi? A gente sabe que é um monômio ou um polinômio logo de cara ou tem que fazer a conta? Tem que fazer a continha. Viu? Porque, ó, se eu olhasse pra esse aqui, ó, se eu olhasse pra esse cara aqui sem fazer a conta, eu ia contar o quê, ó? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Eu ia dizer que era um polinômio trinomial. É um polinômio, só que a facilitação dele era um trinômio, porque era três. Mas não é assim. Só é três, porque eu tenho variáveis distintas, diferentes. Aqui as variáveis são semelhantes, ó. Então, eu preciso resolver. A letra B, se você der uma olhadinha aí, a gente fez, as variáveis eram todas diferentes. A letra A. Já a letra B, eu já tinha que resolver lá o 8x⁵, o menos x⁵, lembra que eu organizei? Aí mais 3x⁴, mais x⁴. Então, você percebe que eu tenho duas variáveis aqui. x⁵ e x⁴. Certo? Distintas. Aí eu tenho que resolver. Se eu olhasse a B, eram quatro termos. Acima do 4, a gente chama de polinômio mesmo. Certo? E aí eu não poderia participar assim, então eu tenho que resolver o primeiro. Tudo bem? Olha a letra E aqui, ó. A letra E. Aí você coloca assim, ó. Menos 1 sobre 5, x⁵, y⁶, z⁸. Aí você olha pra isso aqui, aí vê, é um monômio. O pessoal tem, não entende? Não é, professor, não tem esse sinal negativo aqui? Não, mas só é ele, não tá subtraindo por ninguém mais? Então, se só é esse terminho aqui, é um monômio. monômio. É um polinômio com um único termo, monômio. Tem dois exemplos, AD e AE. Dois exemplos de monômios que estão dentro do polinômio. Agora o polinômio não pode estar dentro do monômio. tudo bem? Faça a corrente 3, posso ir? Pode. comparar tudo, viu? A 43 também vai nos ajudar muito. Questão 43. Olha a que eu selecionei. Só as boas. 43. Escreva cada um dos polinômios seguintes na forma reduzida. Ordenando-os segundo as potências decrescentes da variável X. Ok. Na letra A, ele traz isso aqui, 8X3A menos 5XA. menos 5XA ao quadrado A menos 10XA terceira A menos 4 mais XA. Acho que vai ficar aportando aqui na imagem. Está aportando aqui não, né? XA aqui no final. Aí olha só. Eu vou olhar as variáveis. XA terceira aqui só é XA XA aqui já é XA segunda aqui já aparece de novo XA terceira aqui é meu coeficiente menos 4 e aqui é XA. Então eu tenho duas variáveis semelhantes XA terceira XA terceira A perdão com esse XA terceira A. Aí agora eu tenho essa outra aqui, que é XA com o lado finalzinho XA. Então eu vou agrupar essas coisas aqui, vou organizar, vou fazer só de um lado. Vou fazer assim, 8X a terceira A menos 10X a terceira A. Já organizei o que? Essas variáveis aqui semelhantes. Agora eu vou para XA menos 5XA mais o lado final XA. Já organizei. Agora eu vou repetir o que não aparece. Só aparece uma vez que é essa daqui menos 5XA quadrada não dá para fazer nada com ela, dá não. só para repetir. E o final menos 4, também não dá para fazer nada com menos 4 não, porque pareceu só isso só tem uma constante. Tá bom? Aí, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer isso. Você vai subtrair aqui 8 menos 10. Você tem que lembrar, como o sinal do maior é o 10, vou repetir o sinal e vou subtrair. Dá menos 2 X a terceira A. ok? Aí, aqui, menos 5, lembrando que aqui quando não vem é o 1, menos 5XA mais 1XA vai ficar menos o sinal do maior e subtrair. 4XA. Pronto. Aí, o resto eu repito. Menos 5X2A menos 4. Aqui, ainda não está do jeito que ele quer. Ele quer em ordem decrescente. O primeiro, o maior expoente é 3. aí depois vai por 2, aí depois vai por 1, aí depois vai por 0. Lembrando, que esse cara aqui quando não vier é 1 e quando vier a constante é porque a minha variável é x0 e a0. Tá bom? Aí, olha que o quadro que a gente está diminuindo. 3, 2, 1 e 0. Tu vai escrever esse aqui assim, menos 2X3A menos 5X2A menos 4XA menos 4. Aliás, esse A aqui ele não vai mudar não. Ele vai se tornar x0A. Eu vou deixar só x0A não vai atrapalhar a gente. Porque o A ele não variou. 1, 1, 1, certo? Ele não variou o expoente, mas o x varia. 3, 2, e 1, e 0. Pronto, ele está na forma decrescente. 3, 2, 1, x0. Não precisa colocar isso aqui. Professor, Oi? Mas se não tiver esse expoente? Se não tiver o expoente? É, se não tiver. Pronto, nesse caso aqui, que não vem, é? Só vem a letra? Aí você tem que interpretar. Pronto, aí você tem que interpretar o que ele. Pronto, quando vier só a letra, porque aqui é o expoente. Tá bom? Por exemplo, o A, não vem só a letra, é porque o expoente dele é 1. Tu lembra dessa forma aqui da potência? 2 elevado a 1 é igual a 2? Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 dá igual. Então, qualquer letra, se eu tiver aqui, A elevado a 1 é igual a o quê? A, entendeu? X elevado a 1. X elevado a 1 é igual a X. É por isso que ele não coloca aqui. Quando vem, é só a letra Y, letra Y. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui. Se vier assim, 4XYZ à terceira. Aí você tem que ir no pé da letra. Aqui o coeficiente é 1 até 1. Se fosse para perguntar o grau desse monômio aqui, se for o grau, se ele falar só isso, vai ser 5. Porque ele tinha que somar com 1 daqui, com 1 daqui. Entendeu? Agora, se ele pedisse assim, o grau em relação a X, aí o grau seria 1, o primeiro grau. Se fosse o grau em relação a Y, não mais a X, também seria o primeiro grau. Se fosse o grau em relação ao Z, seria o terceiro grau. Então, quando vier só a letra, você vai no pé da letra, porque tem 1 aqui em cima. Tá bom? Se for diferente de 1, vai ter que vir lá em cima. Se for 0, é obrigatório vir. Se for 3, se for 2, se for 5, se for 4, é só 1 que não precisa colocar. Devido àquela convenção matemática. Tá bom? Pronto. Organizei. Fiz somas aqui, só isso. Lembrando que essas sominhas aqui é a regra dos monômios. Certo? Eu somo os coeficientes e repito a letrinha. Aqui é a mesma coisa. Somei os coeficientes, é menos 4, repeti a letrinha. X, A. E esse cara não tem ninguém para somar, nem se me trair com ele, repeti. E o menos 4 não tem nenhum outro número, repeti. Pronto. E agora está em ordem decrescente. Aqui é decrescente. Vou para B. Vamos ver se a B aqui, como é que ela está. Olha a B, como é que ele traz. Ele traz assim, o menos fora, eu boto a X3, mais X2Y, mais 2X, opa, mais 2XY2, aí ele fecha aqui o parênteses, aí não, fecha não, peraí. Depois do mais 2X2, eu tenho menos Y3, agora ele fecha. Aí ele bota mais, não vai dar espaço aqui não, né? Vou colocar ele mais para cá. Vou colocar ele mais para cá, que está a pé. Menos X3, mais X2Y, mais 2XY2, mais Y3, fecha, aí mais 3X2Y, mais 2XY2, mais X3. Pronto, colocou isso aqui, tá bom? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que eliminar esses parênteses aqui, tem que resolver quem está dentro do parênteses. Aquela regra, os parênteses, eles dominam em relação à soma, tá bom? Então, o que eu vou fazer para tirar esses parênteses? Tem que fazer o jogo de sinal. Esse negativo aqui, vai distribuir para cada termo aqui. Não pode esquecer nenhum não, pode não. Aí, menos com mais X3, vai ficar menos X3. Menos com mais X2Y, vai ficar menos X2Y. Faz o jogo de sinal. Agora, menos com mais 2XY2, vai ficar menos 2XY2. Menos com mais Y3, vai ficar menos Y3. Pronto, aí eu sumi com parênteses. Agora, vamos para cá, mais com mais, dá mais 3X2Y. Mais com mais, vai ficar mais 2XY2. Mais com mais, vai ficar mais X3. Aí, olha que engraçado. Eu tenho aqui, a variável X3, e outra variável X3 aqui. aí, aí eu tenho, eu tenho, eu tenho, X2Y, e aqui eu tenho 3X2Y. Tá? Eu tenho, nessa outra cor, eu tenho, menos 2XY2, e aqui eu tenho mais 2XY2. Tá vendo que eu tenho pares, eu tenho 3, 3 pares aqui. Então, eu vou organizar essa minha pontinha aqui, eu vou colocar assim, X3 com um canto, todo mundo com um canto, com exceção, menos X3, aí eu vou pegar o lado da ponta, mais X3. Aí, eu vou organizar agora os vermelhos, menos, lembrando, quando não vinha aqui na frente, é 1, né? Menos 1X2Y, aí eu vou pegar agora mais 3X2Y. Então, eu organizei, agora eu vou pegar esse cara aqui, menos 2XY2, mais 2XY2. Sobrou alguém? Sobrou. Tá vendo que tem um menos Y3 aqui, de bobeira? Então, eu vou colocar ele lá no final, não tem ninguém pra ele, eu vou deixar ele excluir. Pronto. Certo? E agora? Agora eu vou somar, somar esses aqui, as partes que estão semelhantes. Deixa eu fazer lá em cima o restinho, você poderia também ter feito logo assim, se você quisesse. Cancelava esse com esse, porque aqui quando não vem, aqui quando não vem, não é 1, não é? Menos X3, não é? Menos 1X3, aqui quando não vem, não é 1, eu tenho, menos 1X3 mais 1X3, dá zero isso aqui. Dá zero, né? Então, já poderia cancelar logo, aqui, se você quisesse, sem ser organizado. Aí, olha que interessante aqui, ó, menos 2XY2 mais 2Y2, vai dar também zero, cancela, né? Aí, eu vou ficar só com esses aqui, ó, vai ficar, ó, menos 1X2Y mais 3X2Y, vai ficar 2X2Y, lembra? É, porque eu vou subtrair, ou então você repete o sinal do maior, que é mais, não precisa colocar aqui, e subtrair, 3 menos 1, 3 menos 1, é 2. Aí, o que foi que sobrou pra gente? Sobrou só esse aqui no final, menos Y3, menos Y3, pronto, acabou aí, acabou aí. Tá em ordem decrescente? Já, tá em ordem decrescente. Ok? Pronto, fiz a A e a B, acabou, né? Deixa eu ver o que interessa aqui pra gente. Vou fazer a... Vou fazer a 45, então, a sequência. Pronto? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Tem alguém tirando o print, ou copiando. Pode ir? Tá em ordem decrescente? 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 44? Não, a 44 a gente já... Se quiser eu faço 44, mas a gente já fez umas parecidas. Pronto, vou fazer 44. É que eu estou selecionando só essas nesse nível aqui. De somagem, fazer essas organizações, dar o grau do polinômio. Mas eu faço 44. Vou lá, hein? Pode apagar, né? Pronto, então deixa eu ir lá na sequência. Vou fazer 45 então. Vou apagar aqui, viu? Ó. Eu não coloquei, né, gente? A gente analisa sempre tudo, certo? É. Eu não coloquei polinômios assim gigantescos, não, certo? Claro que eu estou resolvendo aqui com vocês, porque vocês têm o meu auxílio e tal, eu tenho que fazer as questões do livro. Porque elas são um pouquinho mais trabalhosas, mas nada que não dê para vocês fazerem. Mas na prova, por questão de tempo e questão de coerência, eu coloco uns polinômios pequenos. Não precisa dessas coisas exageradas, não. Se você me entregar a regra do jogo, né? Porque a matemática é um jogo. Tem que só seguir a regra dela, as leis, né? Vamos dizer assim. Então, não coloquei. Não se preocupe, não é que eu não coloquei esses polinômios gigantescos, não. Se você sabe fazer com dois polinômios, você sabe fazer com quatro. A única coisa que vai diferenciar é que você vai ter um tempo menor e maior, entendeu? Tá certo? Vou deixar 45 para a próxima aula, tá certo? Tá bom? Vocês vão ver que na prova, vocês vão responder as questões só mentalmente. Você leu a questão e marcou. Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Valeu? Valeu, pessoal. E aí E aí E aí E aí